canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. DJ Handley, DJ Handley, o maior nome em marcantes da atualidade chegou, 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 a partir de agora, agora, e esse rock irá mudar completamente, completamente. Salve, salve, minha tropa, que bom te ter aqui, é isso mesmo, que bom ter você aqui, nesse set maravilhoso, que a gente vai gravar a partir de agora, mixado, ao vivo, isso mesmo, galera, você vem junto com a gente, numa só emoção, nas músicas que marcaram realmente a minha, a sua, a nossa vida, vai começar agora. Nada que eu possa dizer, nada que eu possa fazer, pra você enxergar, quanto eu te quero aqui. Toda dor que eu já te fiz, mesmo assim você nunca me disse adeus, e agora eu sei. Não é mais assim, dessa vez não vou te machucar, eu vou ser, tudo que quiser, e me recompor, Por você que me faz feliz, toda a minha vida, eu vou ser, tudo que quiser, e me recompor, Por você que me faz feliz, toda a minha vida, eu estarei contigo, eternamente, e fazer tudo que quiser. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade, toda a noite sozinha, em teu quarto, sem você ao meu lado. DJ André! E outra vez, André, o rei. Eu fui ocupado por você sofrer, não vá, meu grande amor, eu te peço perdão e desculpe por você sofrer. Te machuquei, te fiz chorar Meu bem, eu fui o covarde Te deixei só, eu não pensei Agora estou sem nada Perdoe amor, amo você Tô com tanta saudade Volte pra mim, te amo demais Nossa história é linda Essa é mais uma matéria Essa é mais uma matéria Essa distância me mata É o DJ Hundley, bebê Você de novo aqui Porque não me diz o teu nome Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você do meu amor Porque me abandonou DJ Hundley Me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti A nossa história de amor Pode ter um brilho Eu sempre blindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Sedutores DJ Hundley Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Vou escrever Na rua Pra todo mundo ver Que eu tô Na tua Que eu amo você Pode me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito não deu Te dei o céu A lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me fez sofrer DJ Hundley Manda Rister Manda Rister Um tremor de sucesso Foi bom te amar Não consigo esquecer Os beijos seus Das noites de amor Você me deixou De um jeito que Não dá pra aguentar Assim dá demais É o DJ Hundley, bebê Eu sei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te faço Amor não me deixa assim Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo tu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Ah, eu sou do sonho Não Não me ligue mais Hundley Me deixa que a dor vai passar TV Hundley E meu amor por você acabar Foi bom O rei do robô Tudo que passou Que pena Amor Que tudo acabou Mas fico aqui Pensando em nós dois E nos momentos Que eu nunca esqueço Ao som do movie som O DJ Juninho Consagrado A paixão da galera Vou amar você E te ter de novo Não Me diga onde estás E dê ao menos um sinal Lute pelo nosso amor Volte para acabar Eu estou aqui Pensando em ti Ivan Macedo Eu vou revelar um segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer não espalhar Dá-lhe meu robô Porque eu me encandei Com um certo ao pé Mas eu ainda não sei Se posso me entregar Por isso Eu vou fazer Uma declaração Pra registrar O que passa No meu coração Eu declaro Pros devidos Feitos E agora eu te quero Só pra mim Se quer saber Como você Se esconder Isso não tem sentido Oh Não tem não Se mais eu vou ficando Por aqui Vou esperar você Ligar pra mim Se esconder Eu vou saber Que quer também Ficar pra sempre Comigo Açaí e pimenta Pra sempre Comigo Gostou né Gostou né Uma mãe de comigo Tocou no celular Havia uma mensagem Que dizia assim Apesar dos nossos planos Dá-lhe meu Da-lhe meu É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É isso Eu Falei com meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo o que vivemos Que pena acabou São amores que vêm, são amores que vão São amores que vêm, que matam, machucam o coração São amores que vêm, são amores que vão São amores que vêm, que matam, machucam o coração Manda! Quero mais um fenômeno do Melody Vou dizer com teu amor Que eu pensei em ser eterno E o que me restou Foi solidão e certeza Se você também me amou Ou sonhei demais Mas não vou deixar o destino te roubar Sempre estarei aqui Esperando sua volta Pois um grande amor Não se esquece jamais Eu amo 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 É o Big Show, DJ! Trio das aparelhagens! E todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Nas cartas que escreveu eu Falando eu Eu estava pedindo pra me conquistar Desde quando me chamou para dançar Falando baixinho no ouvido Eu sou seu prão Foi como um filme de amor E você me conquistou Foi como um filme de amor Na, 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 na Tudo até me conquistou Eu procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheci Eu sei que não valorizei Você se dedicou e eu contigo Só brinquei Você não compara hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me provo contra Toda que eu quero dizer que te amo Meu amor me perdoe, eu fiz tudo errado Esse amor vai junto a nós dois Vai junto a nós dois Meu amor me perdoe, eu fiz tudo errado Esse amor vai junto a nós dois Vai junto a nós dois Canal Riam Mixedez A referência em CDs ao vivo no Pará Me diga então por que mentir Mas tudo bem eu te perdoo Não brinque comigo assim Eu entendo Você deve estar amando outra Melhor então eu te esquecer Hoje eu percebi que o seu amor por mim acabou Toda noite Quando vou deitar a cama é fria Eu vou chamar por teu nome O que aconteceu, baby? Agora entenda por que foi E por que se foi assim Não consigo me encontrar A noite é fria sem você aqui Coração chorar de amor por ti Em meus sonhos vou te amar Lembrar daquele amor que te dei Hoje eu guardo Já esqueceu do que te falei Como dói Você me deixou só outra vez E não teve dó Eu quero te dizer como estou Não dá mais Eu carrego comigo essa dor Que você deixou Seu nome em meu peito Amor Deixa eu falar pra você Da marca que mais cresce No estado do Pará Deixa eu falar pra você Da King B É a marca que veste O rei das marcantes Do estado do Pará Alô meu amigo Encaro Carneiro Alô meu gerente Diego É a marca mais estourada Do estado do Pará E o nome dela é King B Quando te vi O amor renasceu dentro de mim Como no sonho me fez voltar a sorrir E o meu coração bateu forte por ti Ao teu lado agora eu sou feliz Amor, louco amor Mais um destino agora me faz viver sem ti Quando foi embora não sabes como sofrer Sei que onde estiver está pensando em mim O rei do robô Mas agora sofri a sentir Por que se foi E agora passo os dias a esperar Com os versos que escrevi Para um dia te falar Tudo passa quando eu lembro De nós dois olhando o mar Volta pra mim Aonde está Tô dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Responsável Não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quantas duas é certo pra mim Difícil é decidir Quantas duas é certo pra mim Te confesso É mágica e emoção Nossos olhos denunciam o coração Traz desconto esse embarazão E o meu rosto até perde a cor Olha eu tô desconfiando Essa dona de amor Mas eu não tô vacinada Só te peço agora por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz Que eu vou te amar Foi você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer te encontrei No momento em que eu mais precisei Eu me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver esse amor Não vou negar sofrer demais Quando você me deu fora Cássio Tô nem vendo Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola Equipe Tô nem vendo do hobby Vem O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu malhem malhei Veio a volta por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Como vou te esquecer Se tudo me lembrar você Amor Tudo que a gente viveu Não sei se pra você valeu Não sei se pra você valeu Pra mim foi bom Ainda escuto sua voz Sussurrar Que eu sou meu Um amor tão puro Vivemos Será Que se perdeu O ar Que eu respiro É você A luz do meu amanhecer Te amo tanto Me faz Sentir vontade de viver Ficar pertinho de você É como um sonho Lindo Tudo pra cima Com o Rei do Robô Viva Que Gui Fica Fica Que Gui Fica Fica Tenta Tudo pra cima Contro Jornal O Rei O Reino A Eu não quero mais Por favor Me deixem em paz Pensa que pode fazer comigo Que faz faz outras Eu não sou tão boba Calha em sua boca e saia daqui Amanhã você vai ser aqui Eu te usei, te iludi Te enganei, o pior Do jeito que você fez Eu não Eu te usei, te iludi Te enganei, o pior Do jeito que você fez Eu não gostei Banda 007 Ovo Mega Robinson Não abra sua boca pra falar de mim Pense no que vai falar por aí Baixa a bola, aprende a amar uma mulher Porque pra ser homem você pensa que é fácil assim Pra você eu sou começo e fim É melhor ficar na sua praia e eu não falar Tá se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora falou que me ama Eu não quero mais Por favor, me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras Eu não sou tão boba Calha em sua boca e saia daqui Amanhã você vai ser aqui Eu te usei, te iludi Te enganei, o pior Do jeito que você fez Eu não Eu te usei, te iludi Te enganei, o pior Do jeito que você fez Eu não gostei Ah, se você soubesse O tanto que te amei Teria dado mais valor a tudo que eu te dei Você brincou comigo, feriu meu coração Disse até que me amava e me deixou na solidão Agora é tarde demais Pra você dizer, mudei Não quero mais, você não volta atrás Desculpe o que passou, passou Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Sou galera do rock Do novo príncipe negro Vou te reacendi a chama Aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas Pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música Que fala de amor Que fala de amor Fala de amor Com dois horas e os meses Que não tenho mais você Sabe que cada segundo Fere o meu coração Falou pra todos meus amigos Que contigo sonhei Contigo sonhei Contigo sonhei Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Teus beijos Me aperta o desejo Eu sei que você sabe Fingir que não sabe Que amor Que amor Te amaria outra vez Como fogo no teu olhar DJ Hundley O verdadeiro rei das marcantes do Pará Te amaria outra vez Se visse você partir Te amaria outra vez Se eu tivesse que te buscar Te amaria outra vez Te ouviria outra vez Te escreveria outra vez Longas cartas de uma eterna namorada Te amaria outra vez No maior e melhor site de apostas Do norte do Brasil É a Las Vegas Esportes No comando, meu amigo ninja Uma coquinha É a Las Vegas Esportes Te amaria outra vez Se visse você chegar Te amaria outra vez Se olhassem no teu olhar Te amaria outra vez Te ouviria outra vez Te escreveria outra vez Longas cartas de uma eterna namorada Te amaria outra vez 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 Se eu pudesse te mostrar Uma canção Que eu escrevi só pra você Pra você ligar o som E me ouvir Nas ondas de uma estação Não liga não Se a voz calar É que a emoção de te amar Me faz chorar Ouça a batida do meu coração No compasso da canção Ouça a melodia do amor tocar Se a minha voz calar Quando uma corda então anunciar Que a canção vai terminar Se você me olhar com os olhos de amor Outra vez eu vou Canal Riam Mix Canal Riam Mix C10 no Youtube DJ Humbly Sei que ele já tinha outra mulher O que posso fazer DJ Humbly É graveiro, deixa acontecer Não dá Esse homem Pode até ter outra mulher Mas ele ama você Me fale mais dessa paixão Não me obrigues não Por que é tão difícil assim Me diz Me diz Não dá Eu amo mesmo o homem Que ela Sei que dói Só sou isso Não dá Eu amo mesmo o homem Que ela E ela É minha melhor amiga Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Te juro amiga que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Te juro amiga que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Eu amo mesmo o homem Que ela Ela É minha melhor amiga É isso aí banda Que prazer Banda Raveli Eu que agradeço Raíssa Ponte do Partidão Encontra o amor Mas sozinho estou Só não posso explicar Por que o destino Mudou nossa felicidade O que eu faço amor Com o vazio que ficou Sem você na minha vida E esse set também Vem me dizer Em oferecimento A loja Fx Stories Domingo da Alta Absoluta Essa loja Que tá arrebentando Em toda Belém Todo estado do Pará Fx Stories Vem me dizer Pra mim Que também me amou Vem me fazer feliz Pra sempre amor O nosso amor Foi mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem diz pra mim Que também me amou Vem me fazer feliz Pra sempre amor Eu acordei pensando em te falar Alguma coisa que faça lembrar De tudo que vivemos por amar Nas noites que fugimos sem pensar Agindo por impulso da paixão Agindo acontecer o nosso amor Mais puro e verdadeiro que uma flor Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Pois me trocou por um alguém Atração só de momento Minha vida dediquei A esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me dei Em uma foto dedicada Para mim que tu amava Vai, Hundley! Em várias cartas rabiscadas Com palavras de amor Ai, um simples olhar Eu me apaixonei O Rei do Robô O amor aconteceu Entre você e eu A brisa do mar Vinha nos envolver O sol a aquecer Entreguei a você Rolando na areia Como eu sonhei Sempre te amarei É amor pra toda vida Você me faz feliz Nunca me senti assim Meu coração Explodindo de paixão Por você Sempre te amarei Eu te amo Porque O que você falou pra mim Me faz um sonho De um sonho ruim É ser longe de mim Sem mandar Meu anjo Pense Os sonhos são visão E o meu coração Te chamar O anjo É sempre assim Os sonhos Os sonhos vêm Vem e vão pensar Me aqui Vês quanto que eu vou te falar O sonho eu perdi Eu não sei Os detalhes não sei Foi como um pesadelo Me acordei Meu anjo Pense Nesse sonho ruim É ser longe de mim Sem mandar Meu anjo Pense Só de seu visão E o meu coração Te chamar Meu anjo Pense Meu Deus Por que ela Pense Sem razão A distância Me faz gritar Seu nome Me pego aqui Chorando Pensando em você Que saudade O destino Foi rebelde Levou você Pra longe Onde você está Como você está DJ Moisés DJ Moisés O incomparável Deixa eu falar pra vocês Da Brasil Céu Da minha amiga Edivan Da melhor assistência De celular do Pará É a Brasil Céu É nóis Sou como no filme Tudo aconteceu Eu te dei um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estava em seus braços Me apaixonei Meu Deus Por que ela Partiu sem razão A distância Me faz gritar Seu nome Me pego aqui Chorando Pensando em você Que saudade O destino Foi rebelde Levou você Pra longe Onde você está Como você está E eu quero Te amar De novo Te sentir Ter você Aqui Em meus sonhos Só vejo você Esquece tudo Volta logo Vem me ver Por que Te ver tão longe Dói demais Não faz assim Te amar Me faz tão bem Eu te quero Só pra mim Vou gritar pro mundo Tudo que sinto Por você E faço essa canção Pra você Meu bem Querer Eu me lembro De tudo que vivemos Todo aquele Nosso grande amor Nossa história Não pode acabar Eu me lembro De tudo que vivemos Todo aquele Nosso grande amor Nossa história Não pode acabar Volta logo Baby Vem me andar 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 Eu escrevi O meu nome E o teu Uma árvore Eu marquei Sem perceber Meu coração É a nossa É a nossa Minha história De amor Eu não vou perder Meu jeito de amar Não vou esquecer Meu jeito de me tocar É para sempre Descobrir Ser feliz É ter um amor É tomar banho De chuva Só nós dois É que nunca segue O rio Do nosso amor Para sempre DJ Andrei é o rei Foi numa noite linda De doar Você estava tão só Olhando o mar Triste a pensar E ao me aproximar Lágrimas Em seu olhar Como um anjo Em minha vida Minha vida Você surgiu Em mim Se novo Amar O amor Que eu sempre fiz Me faz feliz E mais Inesquecível É te amar Essa distância Machuca Cada dia Mas Estou morrendo Aos poucos Sem você Eu fico Senhar Teu sorriso Levo sempre Em meu olhar Meu coração É de lixo Toda vida Vou te amar Inesquecível É te amar Deixa eu te abraçar Com muito carinho O meu empresário Beto Da Letícia Modas Esse cara É demais Alô Beto Da Letícia Modas Ele comanda também A melhor loja de maquiagem Do Pará É a beleza Por onde eu vou Por onde eu vou Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Não te encontrei Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Vou com o músico O poderoso cobra Encontrar Encontrar DJ Te dei tanto amor, me entreguei a você Mas você me abandonou O tempo passou, resolvi não mais sofrer E procurar um verdadeiro amor Ser feliz, muito feliz Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer É o rei porra Sabe por que eu voltei Não tinha como Viver na solidão sem você Sempre oferecimento Ao meu grande amigo Michel da MV Multimarcas Alô Michel É o homem que comanda também A marca veloz Vai ser Abraço a você Michel Ele é minha amiga Brigida Estourado! Estourado! Eu vou buscar Pra te dar de presente Vem amor Vem aqui Vem me amar Eu sou o GDK Eu sou o GDK Dá-lhe meu hobby O GDK E pra sempre eu vou ser O amor que um dia eu sonhei Encontrei em você Seu jeito de me amar Me faz enlouquecer Abraço! Meu eterno amor Não vivo sem te ter Ao mundo inteiro vou dizer Que nosso amor é pra valer Me peguei de coração Pra ser feliz nessa paixão Sou um das coelhete Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim Meu é sim, coelho Eu sou um das coelhete Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Meu é sim, coelho Eu sou um das coelhete 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 Hoje vou sair Eu quero curtir Vou esquecer de tudo Não quero mais sofrer Lembrar de você Só me deixa mal Eu sou um das coelhete Eu sou um das coelhete Eu sou um das coelhete Tenho meu apaguei Tirei do celular Não tenho mais motivos pra chorar Banda N5 Uma pancada de sucesso Eu sou um das coelhete Eu sou um das coelhete Não sei por que você Se adeu Um pouco mais Um pouco mais Depois do amor Quero um carinho Um abraço Me dá por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê Não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua Andar de mãos dadas Caminhar na rua Vem! Vem! Não faz isso com mim Se abraçar com muito carinho também Vem! Mais um patrocinador nosso É a melhor loja de calçados do Pará Do Norte do Brasil Não faz isso com mim É a Sandals De carinho Fala que você encontra o seu tênis Aquela sua sandália top É a Sandals Sandals Manda R15 Se pede mais Um pouco mais Depois do amor Pede bem Acho que te dou Meu amor No seu romantismo Não vejo problema Me fez um pedido Eu levo pro cinema Vem logo me ver Não consigo entender Te dou mais atenção Não quero só prazer Te pego no colo Não tá mais sozinha Como eu te adoro Sei que és toda minha Vem! Não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem! Por favor faz isso não Eu preciso de carinho E atenção Não faz isso não Aqui no rock Ei, ei! É muito mais emoção Pro meu amigo parceiro Dereck Da conveniência T&D É outro irmãozinho Que tá fechado com o rei Alô Dereck Um abraço pra dentro Chega de ser envolvido Pelo seu olhar Que sabe me hipnotizar Eu te confesso Que sinto atração Por alguém Mas só você é o meu bem Por quê? Não acredito Por quê? Nem eu explico Por quê? Você me caiu Por quê? Como pode querer Outro alguém Por ser uma aventura Vou deixar de novo Te tocar Foram beijos tamba Mas foi um choque Quando eu vi Eu não queria te ferir O pior de tu Eu descobri Se pudesses me ver doar Sentimentos 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 Você pisou Sentimentos 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 Perdoou o amor Sentimentos É de você que eu preciso Sentimentos Você não pensou Sentimentos Sentimentos Jogados ao vento Meu amigo parceiro Jobinho Da JK JK Boutique Comandando Marajou Alô Jobinho Um abraço do rei pra você Brother O amor Escolheu Meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Resistir Algo tão forte assim Que tomou conta de mim O amor me levou Onde nunca pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos Eu andei Você tá lembrando né E sete top Galera Meu primeiro amor Probe empresário Betinho Promoções Homem do hobby Homem da Drive B Ele meu parceiro Betinho E o Joel do gelo Empresário Bad Boy Alô Bad Boy Vivem uma grande paixão Meu parceiro Joguinho Te amo Amor A pizzaria Premium A melhor pizzaria Da periferia Alô Joguinho Um abraço do rei A F Criações Do meu amigo parceiro Matheus Alô Matheus Do meu parceiro Luiz Homem que mais vende motos em Belém É o Luiz da Rua O amor escolheu Meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Existir Algo tão forte assim Que tomou conta de mim O amor me levou O melhor estúdio de tatu Do Pará É o meu amigo Jenison Que comanda A F Tato Alô Jenison E a égua da tapioca Melhor tapioca de Belém Alô Vitor Meu primeiro amor Esses foros Os nossos patrocinadores Desse primeiro set de 2023 Em breve tem muito mais galera Muito marcante Você tá correndo Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Eu te amo Amor Andrei DJ Andrei Denominado O Rei A barulhagem mais querida Toda gente Está no ar Mega Robeson Digital Mega Robeson Luz E uma estrutura de som Incomparável A verão A verão